MÚSICA 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 Desculpa, desculpa, Mr. Goji Você vai ficar muito nervoso porque eu tô todo spoiler de tudo, cara Então, só que eu tô molhado, galera Tô aqui com o Jerimundo e o Jerimundo, tudo bom, Jerimundo? Você não vai apanhar ainda, Jerimundo, tá bom? Ainda não É, e eu tô aqui, galera, na casa do Jerimundo Sim, agora o Jerimundo tem uma casa, mano Eu entrei no server pra ver isso aqui E olha que insano, mano O Jerimundo tem uma casa, galera Tem uma casa, tem uma família Aqui tá o filho dele, Jerimundo Jr Mas daí vocês vão ver futuramente, tá? Tipo, né, vão ver futuramente e tal Então, vamos vir aqui, eu vou fazer aqui do cantinho dos inscritos Por enquanto, né, como não tá pronto o mapa Eu vou fazer daqui o cantinho dos inscritos, tá? Então, vamos ver, vamos ver, peraí Olha só, aqui é um computador, velho Meu Deus do céu, os caras capricham demais, né, velho O que será que é daqui? É, deve ser um computador Mas, enfim, vamos fazer daqui o cantinho dos inscritos, galera Onde é que eu vou colocar? Hum, aqui deve ser minha cama Eu vou colocar aí em cima da minha cama, beleza? Peraí, eu vou pegar aqui uma placa Plaquinha, beleza, placa E vou colocar aqui em cima da minha cama Então, galera, ó, tá aqui o desenho Deixa eu colocar aqui, um negocinho aqui e tal É, esse desenho aqui, ó Tá aí na tela Foi feito pelo arroba nical20 É, ele me desenhou, cara Sério, ficou muito lindo Ele não desenhou a minha skin Ele me desenhou, desenhou a minha foto que tá no Twitter Ficou muito lindo Muito obrigado, nical Ficou muito bacana, mano Eu curti pra caramba O nome dele, no caso, é nical, tá, galera? Nical, arroba dele Muito obrigado, nical Ficou muito lindo Sério, eu amei, cara Eu amei seu desenho Ficou muito bacana Então, eu vou colocar assim Eu real, beleza? E colocar assim, bonitinho Depois eu troco quando os inscritos, tá, galera? Não vai ficar aqui, não Relaxem É, todos os desenhos que vocês me enviarem Não vai ficar vindo aqui Senão vai lotar a minha cama, velho Não, vocês vão dormir comigo o dia todo Mas, enfim Então, deixa eu descer pra cá E deixa eu dar uma trocada de textura E, sem mais enrolação Vamos aqui pra Bolli Pack Então, vamos lá! Então, galera Voltei aqui Já tô usando a Bolli Pack E, sério Na minha opinião Foi a textura mais completa que eu já fiz, cara Na moral de youtuber Foi a textura mais completa que eu já fiz Deixa eu colocar de manhã aqui Time set day Pra vocês darem uma olhada e tal Como é que é Tudo bonitinho, ó Aqui o sol, ali E, galera Na minha opinião Foi a textura mais completa que eu já fiz de youtuber, cara Ficou muito linda E ficou muito completa Como vocês viram o nome dela É Bolli Pack Então, é tudo caracterizado de chocolate É... De biscoito De tudo, cara De tudo que é bom, tá ligado? E, galera Ficou muito lindo Sério Eu curti Pessoalmente eu curti muito Eu usaria Ficou muito louco Olha só Aqui a placa Deixa eu colocar ela no chão Pra vocês darem uma olhada Olha como é que é, mano Que lindo, velho Na moral, ficou muito bonito, galera Aqui o inventário Vamos dar uma olhada É um bolo e tal, galera Escrito casal de nerd ainda Cara, ficou muito bacana Sério Eu curti pra caramba Eu acho que foi a textura mais completa Que eu já fiz de youtuber É... O nome vem da Bolli Pack Por causa da... No caso da Nenha Né? Ela que tem escenas de bolo Ela gosta de bolo Então, eu peguei Coloquei aqui esse Bolli Fez um monte de negócio de bolo aqui Então, eu espero que ela goste É... Provavelmente Sai aí no futuro Uma versão aí pro Omp É... Quem sabe, né? Eu não sei muito bem Como fazer uma versão pra ele Mas talvez saia Porque, né, galera O Omp é bicho macho É bicho macho Tirando pelo fato Que ele gosta de LOL, né? Mas, fora isso aí Fora isso daí O Omp é homem, galera Fora isso daí O Omp é homem e tal Gosta de LOL Quem sou eu pra falar de LOL, né? Porque eu também jogo Mas, enfim, galera Deixa eu vir mostrar aqui agora Pra vocês algumas coisas, ó Pera aí, ó Aqui as espadas Vamos dar uma olhada É uma espada grandona Deixando isso no default Porque eu vi que eles usam muito A textura default No caso, a textura do Minecraft e tal Então, eu tentei deixar tudo default, beleza? Então, olha só, galera Aqui as espadas, ó Aqui a espada de Dima Aqui a espada de Ferro Aqui a espada de Pedra Aqui a de Ouro E aqui a de Madeira Não sei se muitos Acho que muitos daqui Não vão estar vindo Por causa do... Do meu canal e tal Podem estar conhecendo O meu canal agora Mas, galera Eu tenho outra série de texturas E tenho outra série Assim como a Era do Futuro Que eu participo E assim como outras coisas Que eu trago Então, assim como tem outras séries Eu tenho a série Apple Pack Que é da minha textura E essas espadas aqui São o original da Apple Pack Só muda que eu editei elas Deixei maiores E deixei no estilo default Então, como vocês podem ver Ela está no estilo default, tá? Bem bonitinha Mas, enfim Olha só, galera Aqui o arco Junto com a partícula de Critical Que, olha só É um bole É um bole, cara É um bole verde, ó Vocês vão entender Porque ele é verde Daqui a pouco vocês vão ver É verdinho, bonitinho, né? Mas, enfim Aqui a bússola Vamos dar uma olhada Aqui a sopa, beleza? Como vocês podem ver Bem linda Sério, eu curti, mano Essa sopa ficou Tipo, ficou um bolo Eu deixei ela Tipo, caracterizaram com bolo Ficou muito linda Pelo menos eu curti E aqui a tigela vazia Como vocês podem ver Bem bonitinhas também E desse ovinho agora Aqui para a área dos minérios Peraí aí Partículas e minérios Então, vamos lá Galera, aqui as partículas Que nós vamos dar uma olhada Aqui é de regeneração Eita, pô É, galera E para a nossa alegria As partículas tinham acabado Então eu já arrumei aqui Beleza, então olha só Aqui é a partícula de regeneração Galera, vamos dar uma olhada Aqui é de resistência ao fogo Aqui é de força Beleza, como vocês podem ver Então elas são as partículas No caso É as partículas normais Beleza, da Faithful E vamos dar uma olhada Eu peguei como base A Faithful Sim, a textura base É a Faithful Eu acho que muitos Separaram isso daí Então a textura base É a Faithful Beleza, vamos dar uma olhada Aqui onde a gente Canalava e tal É, isso aqui eu vou arrumar Para a galera do PPP e tal Vou deixar uma lava baixinha Tá, relaxem Que quando eu disponibilizar A textura Eu vou deixar uma lava Bem baixa, tá E aqui quando a gente Cai na água Normalzinho também Como eu falei para vocês A base é da Faithful Então as coisas são da Faithful Beleza A base de bloco Como vocês podem ver É inteiramente da Faithful Claro que com alguns edits e tal Alguns podem ver Um minecart É um bole Beleza Então deixa eu aqui Agora chamar o Zerimundo E é Zerimundo Beleza Olha só, galera Como é que fica o Zerimundo Ele fica um gummy bear Muito louco, né E olha só, galera Aqui é a partícula de afiada Vamos dar uma olhada É um bole azul E agora aqui é a partícula de critical, galera Aqui é um bole normalzinho Verdim, tá Bem bonitinho, né Eu curti Eu achei bonito Olha só Aqui de afiada É um bolinho azul E no outro caso É um bolinho verde, tá Vamos dar uma olhada Ele com o negocinho verde Muito bonitinho, cara Eu curti Ah, e galera O isqueiro Olha só que bonitinho Ele fica com uma animaçãozinha na mão Quando você coloca Olha que bonitinho Ele fica com uma animaçãozinha Deixa eu jogar ele aqui na lava E galera Galera, também tem outra surpresa pra vocês Caso vocês queiram ver, tá É, vocês baixem a textura Que todos os mobs da textura Todos mesmos são alterados Sim, todos são alterados É, como vocês viram O gerimundo Ele tá como o gummy bear Todos os outros tem alterações Assim como o gerimundo É, o zumbi aldeão tem alteração É, o zumbi normal tem alteração Aranha tem alteração Tudo tem alteração Então vocês podem ver, tá Galera, olha só Aqui o baú Vamos dar uma olhada É, é um bem bonitinho, né, cara É um negocinho Eu não sei falar o que quer dizer aqui não É tipo, com as bordas de chocolate De doce e tal E ali no meio um cookie Aqui vamos dar uma olhada A craft table, ó Com inventário bem bonitinho Eu curti Eu curti o inventário da craft table Achei bem bacana É, aqui vamos dar uma olhada A mesa de encantamento Todos tem esse padrãozinho, beleza Ó, fornalha aqui com o mesmo padrãozinho Menos o inventário normal Que vamos dar uma olhada É um bolinho no final, tá É um bolinho ali atrás Então deixa eu mostrar mais algumas coisas pra vocês Peraí, peraí Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Hum, deixa eu pensar Deixa eu pensar, galera Deixa eu pensar Ah, é mesmo Deixa eu mostrar pra vocês a base geral, né Porque eu esqueci de mostrar pra vocês Então olha só, galera Aqui vamos dar uma olhada A base geral delas E olha só esse negócio aqui Essa barra de velagem, cara Que bonitinho Então olha só, galera Aqui a base geral delas Como vocês dão uma olhada, ó Bem bonitinha a base geral da textura Ficou bem bacana É, eu achei muito linda Pessoalmente Sem, sem, tipo Sem querer falar Nossa, fui eu que fiz E ficou linda Mas achei bem bonitinha Porque a mesclagem que eu fiz com a textura Junto com o edit Acabou ficando legal É, tipo Eu me esforcei, né Galera, pra fazer isso aqui Então acabou ficando até legal Vamos dar uma olhada aqui A base geral dela Com todos os blocos e tals É, em blocos Vocês não vão ver novidades É, bloco mesmo da Faith Só alguns tem alguma mudança Por exemplo, o bolo Deixa eu pegar aqui o bolo Pra vocês verem Olha só Deixa eu colocar o bolo no chão Olha só A Nenha Se ela estiver vendo essa parte Ela vai ficar louca, cara Olha isso aqui, Nenha Olha isso aqui Aqui é a sua carinha Não sei se dá pra você ver muito bem Mas eu tentei deixar bonitinho É, eu não podia deixar seu rostinho Tudinho aqui Senão ia ficar meio esquisito Não ia ficar com o padrão do bolo Mas tem aqui o seu rostinho Dá pra galera ver Eu acho que dá pra ver bem claramente Tá aqui o rostinho dela E conforme você vai comendo e tal O rostinho vai diminuindo Junto com o bolo normalmente Tá, galera É, deixa eu mostrar agora aqui pra vocês Os biomas Que eu acho que não tem tantas mudanças Olha só Aqui os biomas, como vocês podem ver Bem bonitinhos Aqui o Frozen Gerimundo Que lindo, mano Na moral A gente vai dizer, ó Aqui um parkour, ó Parkourzinho Então, olha só, galera Aqui o bioma, vamos dar uma olhada De jungle Aqui o bioma de florestinha normal, ó Como vocês podem ver, tá O bioma de floresta Bem bonitinho Deixa eu vir pra cá Opa, peraí Vamos voltar, ó Voltando o parkour, moleque Aqui é o homem do parkour Aqui é alto parkourzão Alto parkour Então, olha só Aqui vamos dar uma olhada O bioma de, no caso Esqueci qual é isso aqui, galera É pântano, isso É de pântano É, e esse aqui, no caso De areia, tá E aqui o de nether E que esse aqui tem apenas Um pandora hg Pra quem joga hg, tá É, e no caso Esse aqui foi a textura Do casal de nerd, galera E olha só O meu mapmaker Entrou ali, o hack lá Ele deve estar estranhando Eu estar aqui, cara Ele com certeza Ele vai estar estreado É, galera O hack lá é um Mr. Player Adventure, tá Só que ele Ele tem esse outro Esse outro negocinho aqui Que eu não sei Essa outra conta, tá Então Eu espero que você tenha curtido Essa aqui foi a textura Olha lá What the fuck Então, galera Eu espero que você tenha curtido Essa aqui foi a textura Do casal de nerd É, ficou bem linda Eu vou falar, manda um oi Pro vídeo aí Então, espero que você tenha curtido Galera Essa aqui foi a textura Do casal de nerd É, ficou muito lindo Ficou muito bacana Pelo menos eu curti Eu espero que vocês gostem Não esqueça também Deixar seu like aí Pra me ajudar, tá E deixar seu favorito Que vai me ajudar bastante E também deixe aí Nos comentários Qual é o próximo youtuber Que você quer que eu faça a textura É, galera Provavelmente saia a textura Também pro Womp Então, eu vou ver aí Do que ele gosta e tal E vou tentar fazer Uma textura caracterizada pra ele E eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Abraze Falou